Música Mano do céu, olha essa fila para o It Warner, vocês querem me matar, né? Olha que massa! Gente, eu vim na pré-estreia do It, olha essa fila! Muito bem arrumada não Música Eu vim espiradinha, com o cabelinho assim, com o meu escorridinho aqui E a Harudi, estou aí E o Vitinho Ai, gente, estou morrendo E cadê o muro? Olha o muro Música 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 Uh, entramos! Ai, gente, quanta fumaça! Ó, chegamos aqui Temos muita fumaça nesse rolê Uh, vamos ver aqui só se não aparece nenhum palhaço para dar sustinho na gente, né? Eu só estou sentindo que vai vir um palhaço pular em cima de mim e me dar um susto, eu tenho certeza Eu só estou sentindo isso Tem uma galera de tipo, coisinho Ai, que isso! A menina encostou em mim! Lá, 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 lá! Tem um balãozinho! A menina encostou em mim! Tomou um susto! Tomou um susto! Assustou em mim e me assustou Tipo, eu estava no clima de vergonha Ai, meu Deus, vai vir um palhaço e de repente Nada, era uma menina Que coisa linda! Que coisa bonitinha! Muito obrigada, trilha do medo, pelo convite Uh, entrando! Ah, que da hora! Tem uma sala nos esperando! Ah, tem um palhaço ali! Que da hora! Que bonito! Oi, eu estou na pré-estreia do It E eu vou gravar umas coisinhas para vocês, tá? Tchau! 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 Agora temos cosplayers muito massa, vamos te dar volta de palhaço, eles parecem bonzinhos, que pena Olha que massa, tem um joguinho dele do lá E tem uma fofoquinha bem massa, uma foquinha show e senhora, oi pessoal Oi Bobo, então, cara, acho que eu vou até gravar um vídeo sobre esse filme porque é muito mais legal do que eu pensei que fosse e eu acho que parabéns Meu Deus, é muito legal o que você achou Haruzzi Eu achei muito mais legal porque eu pensei que é muito legal, na verdade É muito bom, muito bom mesmo E eles tem alguns alívio fômicos bem bacaninhos É bem divertido É bem divertido, apesar de ter o lado ruim Ah, ganhei presentinhos Calma, vamos aqui Ai, que bonitinho, martinho Um balão Filholito Ah, que lindo Ah, meu Deus, muito docinho, porque palhaço tem que dar docinho para as crianças Cara, muito criativo, obrigada Legal Olha que fofo Ganhei um presente Que lindo, aqui é saio voando Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma